Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Pensando bem, a gente vai refletir e o coração se enche de alegria Em saber o que Deus fez na Igreja Pão da Vida nesses sete anos São tantas coisas, seria impossível enumerá-las de uma vez só Nesse tempo a Igreja Pão da Vida firmou-se em três pilares Ela tornou-se uma Igreja Família E não é uma família qualquer, é uma família para você pertencer Cheia de amor, de carinho, de atenção Ela transformou-se em uma Igreja Missionária Levando a Palavra de Deus aos quatro cantos da terra através da Rádio TV Pão da Vida Evangelizando o mundo E formando um grande grupo de irmãos que disseram o Pão da Vida à distância A Igreja tornou-se uma Igreja Caridosa Fazendo um grande trabalho social Cuidando de moradores de rua na sua alimentação, na sua vestimenta Em medicamentos para tratar de suas enfermidades Com material de higiene pessoal para cuidar deles A construção da Casa do Pai Uma clínica para 60 moradores de rua A Fazenda do Pai Que será também um centro terapêutico para mais 60 moradores de rua Esse tempo todo a gente fica vivendo os milagres de Deus As maravilhas que Deus tem feito na nossa Igreja E a nós só nos resta dizer Obrigado Senhor A sua palavra tem se cumprido em nossas vidas E Efésios 3.20 que nos diz Que Deus faz muito mais do que o que pedimos ou imaginamos Nós não conseguimos agradecer a Deus Não temos palavras para agradecer a Deus Um dia Deus me disse Através de dois profetas Disse que as promessas dele não retardariam mais E nos deu Ezequiel 12.28 Duas pessoas chegaram para confirmar E viram a grande árvore dentro daquela igreja tão pequenina Estou vendo aqui pastor uma grande árvore E as suas raízes Elas saem e entram no chão e prosseguem e vão E naquela hora eu disse Deus é o crescimento da igreja E nós só tínhamos aquela igreja num prédio alugado A igreja se multiplicou A igreja cresceu Hoje em Mossoró são quatro congregações A sede, os jardins O Barrocas 2 e o Belo Horizonte Igreja na cidade de Antônio Martins Duas na cidade de Açú Um em Açú e outro em Nova Esperança Igreja em Governador de Ser Rosado Igreja em Russas E nós ficamos maravilhados Porque enquanto Deus nos ajuda a fazer obras sociais Com famílias carentes Atendendo a viúva e o órfão Distribuindo leite da fazenda do pai para crianças pobres Ao mesmo tempo, Deus nos faz abrir igrejas Não só no Brasil Nós temos uma igreja já na Espanha, em Logrônio Uma igreja começando em Londres A promessa de abrir nos Estados Unidos, em Miami, na Flórida Em Portugal, em Lisboa E a igreja está se expandindo E eu estou aqui compartilhando da minha emoção com você Com você que faz parte dessa obra Com você que tem ajudado a construir essa obra É algo, meu Deus, indescritível A nossa gratidão ao Senhor Jesus Que faz mais do que pedimos ou imaginamos Nosso desejo é fazer todos se sentirem parte dessa família Serem felizes ao nosso lado Não só fazer parte da família Mas sentir-se missionários de Deus Para que essa obra cresça Cada vez mais Alcance mais vidas Traga renovo espiritual para os irmãos e irmãs E isso é uma grande alegria A nossa família está crescendo dia a dia E com certeza não vai parar Porque a Igreja Pão da Vida É uma igreja que nasceu no coração de Deus E ela vai continuar avançando E nós estamos convidando você Para fazer parte dessa festa A festa que alegra o coração de Deus De 20 a 27 de novembro Sete anos da Igreja Pão da Vida Lembre-se No começo Deus nos disse Nenhum daquele que vinha a mim Eu lançarei fora Fica na paz Deus abençoe a sua vida Amém Amém Legenda Adriana Zanotto